Tá aqui na tela, hein? Homem é preso pela Guarda Municipal de Aracaju, suspeito de furtar objetos em estabelecimento do tio, no centro da capital. Olho no olho e bronca na tela. Sobrinho é suspeito de furtar pertences do próprio tio. Foi dentro do mercado central de Aracaju. A Guarda Municipal foi acionada e o caso veio parar aqui, na delegacia. Começa quando o tio presta um multinho de ocorrência e aponta como principal suspeito o sobrinho. Notebook, dinheiro e cigarros foram furtados de dentro do mercado, do box, onde o tio tem um estabelecimento comercial. A Guarda foi acionada e o suspeito foi preso, como você acompanha agora com o GM Aguiar, da Guarda Municipal de Aracaju. De posse da foto do indivíduo que praticou um furto qualificado de majorado na noite do dia 2 do 7, nos deparamos com ele saindo do antigo Beco dos Cocos, ali próximo à alfândega, antiga alfândega. Verificada a semelhança, foi realizada a abordagem, onde o mesmo foi comparado com a foto, foi indagado se foi ele, o mesmo informou que foi ele mesmo que tinha praticado o furto, ele e outro rapaz, e que já tinha devolvido o dinheiro para o tio. Furtou cigarro, um notebook e uma quantia em dinheiro. O mesmo estava sem identificação, então foi encaminhado para a delegacia para identificá-lo e que o delegado plantonista encaminhasse para a delegacia da área responsável, a segunda DM, para que fosse dado prosseguimento às investigações, com o indivíduo identificado, facilitando o trabalho assim da polícia civil e cooperando com a mesma, né? A Guarda Municipal e a Rondã estão sempre de QAP, QRV. Os pertences da vítima foram devolvidos e o jovem permanece preso, onde passará por audiência de custódia. Direto da Central de Flagrantes, repórter Marcos Couto. Valeu, Marcão! Os caras têm que trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, vagabundo! Coronel Maurício Júnior, me ajude, coronel. Infelizmente, Claudio, se estão praticando furto entre familiares, imagina o que ocorre no dia a dia nas ruas. Então, infelizmente, é a triste realidade dessa sociedade que, a cada vez mais, está mais perdida, né, Claudio, com a questão da violência.